Olá galera. Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde pra você. Vem aqui no Call do Parque, nós vamos explicar o que é esse canal. O meu barulho de caneta, era eu que estava começando a desenhar. Esse canal vai funcionar da seguinte maneira. Todos os brinquedos da minha época, eu sou da década de 80, 90. Todos os brinquedos divertidos eu vou ensinar pra minha menina. Porque ela vive no celular e não sai do celular. Cheio de joguinho no celular. E ela pode jogar no celular, mas tem que ser um pouquinho só, não pode jogar muito. Pra começar o dia, eu comprei uma pipa e olha o que ela fez com a pipa. Olha o que ela fez com a pipa aqui. Mas somos persistentes, né? Nós vamos pegar outra pipa, vamos soltar, vai dar certo. Ainda não sabemos o nome do canal, mas vai ser uma coisa relacionada com o pai ensinando filha. O que mais? É, vai ser um nome que nós não sabemos ainda. Mas vai ser bem divertido, bem legal. Vamos achar aqueles tazos antigos que tinha. Tinha... Tinha... Brincadeiras que as crianças faziam na rua mesmo. Brincadeiras que as crianças faziam na rua mesmo. Então, é o seguinte, esse é o primeiro vídeo. Faremos mais vídeos, pelo menos um por semana. Colocando a nossa... O que a gente aprontou? O que a gente fez? O que a gente brincou de diferente? Sem celular. Sem celular. Não... Não... Senão... Ela tem uns 18 brinquedos no celular. Joguinho fica jogando... Opa! Fica jogando só no celular. E brincadeiras saudáveis, de se esconder, de correr e fazer exercício, ir na quadra de esportes. Ela não vai. Então, a partir de agora, você estando aqui, vamos colocar... É... Não é a casa dela, mas é como se fosse. É a casa da minha mãe. Dá um beijinho. Dá um beijinho no pai. É... Então, agora, faça o encerramento, minha filha. Faça o encerramento, como você sempre faz. Sempre faz, não. Pela primeira vez, mas já... É gostoso de pegar no cabelinho, né? Vai, fala lá que nós estamos... Nós vamos... Nós vamos... Passar esse vídeo para o nosso canal. Vai, vai lá. Eu faço o encerramento. Deixa eu arrumar teu cabelo aqui. Fala lá. Diga aí, esse canal vai ser o canal entre eu e meu pai. Não fala assim que feio. Que sono. Tá, fala e volta. Eu sono. Fala. Já vai dormir. Fala. Esse canal... Não vou poder ter que desenhar. Barbinho e cabelinho. Vamos brincar de desenhar também. Tamanho da cabecinha. Fira. Dê tchau pro pessoal, então. Você não se comportou esse vídeo. Se você não se comportar esse vídeo, é papaios cabral. Tá bom? Barbinho e cabelinho. Barbinho e cabelinho aqui tá muito bom. Tchau, tchau, pessoal. Barbinho e cabelinho. Barbinho e cabelinho. Em breve mais vídeos. Eu e minha filha. Barbinho e cabelinho. Barbinho e cabelinho. Fazendo brincadeiras antigas. Barbinho e cabelinho. Barbinho e cabelinho. Até mais. Dá tchau. Tchau. Tchau, Juliana aí. Tchau, tchau. E aí, tchau. Salve pra vocês todos. Erros de gravação. Deixa eu tirar. Tem que desligar no vermelho. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.